Nós vamos falar sobre cardiopatia congênita, falar a respeito dos tipos, quais são os mais comuns, como é o tratamento, que cuidados podem ser feitos pela população que tem um diagnóstico de cardiopatia congênita. Nós estamos recebendo aqui o cardiologista Paulo Cortelazi, que vai participar com a gente aqui do Jornal do Piauí de hoje. Dr. Paulo, muito boa tarde, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Obrigado. Dr. Paulo Cortelazi, o que é exatamente a cardiopatia congênita? É grave? Exige cuidados e atenção? Bom, cardiopatia congênita, como o próprio nome diz, são aquelas crianças que já nascem com um problema estrutural do coração. São defeitos de nascença e existe uma série enorme de variações anatômicas e dependendo do tipo de variação anatômica, a gente encontra a solução cirúrgica ou não, dependendo do momento em que a criança se encontra. Então, nós estamos falando de casos sempre diagnosticados na infância, é isso? Logicamente que o ideal seria o diagnóstico após o nascimento, já que a criança já nasce com esse defeito no coração. Então, um bom exame clínico no recém-nascido, a presença de sopro, isso pode alertar para a existência de um problema de nascença no coração, um defeito congênito. Agora, muitas doenças podem ser diagnosticadas através de políticas que a gente conhece, como a política daquele exame do pezinho, exame da orelhinha, que foram instituídos. No caso da cardiologia, existe algum tipo de política associada a esse diagnóstico precoce ou é mais orientação e exames que não costumam ser realizados? Existem exames que não são tão muito difundidos, que é a ecocardiografia fetal, ou seja, a realização do ecocardiograma enquanto o feto ainda está na barriga da mãe. Mas não é o mais frequente, nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia, mas seguramente um bom exame clínico após o nascimento já pode sinalizar para um eventual problema cardíaco de nascença. Nós temos aqui algumas ilustrações, doutor Paulo, que podem ajudar a população a entender um pouco mais a respeito dos problemas que são diagnosticados, de cardiopatia congênita, que são diagnosticados. Como é o caso da comunicação interarterial, que é observada nesse... Comunicação interarterial. Mas o que a gente tem que ver é que o coração é um músculo e constituído de quatro câmeras, que é o átrio direito aqui embaixo em azul, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, artéria aorta e artéria pulmonar. Esse é o conjunto que mostra um coração normal. Durante a gestação, o mau alinhamento dos vasos ou a falha na confecção da estrutura dos septos pode provocar o problema cardíaco e existe uma série enorme de variações anatômicas que, obviamente, que para o leigo fica um pouco mais difícil da gente falar sobre todos esses defeitos. Mas, existem alguns que são mais comuns, comunicação interatrial, comunicação interventricular, a persistência do canal arterial, a tetralogia, ele falou que é conhecido como a criança azul. Então, são anatomias cujos defeitos podem ser tratados cirurgicamente. Aqui a gente vê uma comunicação maior entre átrio direito e átrio esquerdo. Exatamente. Então, você tem uma comunicação entre o átrio direito e átrio esquerdo, que é a comunicação interatrial e de tratamento cirúrgico, assim como a comunicação interventricular, o canal arterial. Existe uma série enorme de variações anatômicas. O senhor falou que há uma intervenção cirúrgica para corrigir esse problema, né? Isso. Que estaria mais ou menos aqui. Exatamente. Exatamente aí. Existem duas formas da gente fazer isso daí. Existe uma forma que ainda está em desenvolvimento, mas já tem alguns casos relatados, inclusive aqui no Piauí, que é o fechamento sem precisar abrir o peito da criança, que é o tratamento endovascular. E existe a correção clássica cirúrgica, que é quando a gente faz com o peito aberto. Mas sempre quando criança é preciso fazer essa intervenção, o que acontece se não for feito isso? Tudo depende da magnitude do defeito. Isso vale para a comunicação interatrial, vale para a comunicação interventricular, persistência do canal arterial, tetralogia, ele falou e tantas outras. O momento ideal da cirurgia, obviamente que depende da malformação. Quanto maior a malformação, quanto mais repercussão tenha do ponto de vista hemodinâmico, mais precoce deve ser o tratamento. Muito bem. Vamos agora para outra imagem que trata da comunicação interventricular. Aí, o ventrículo esquerdo e direito do coração, há uma comunicação entre eles que não deveria existir, seria isso? Exatamente. Porque o coração, ele é feito de quatro câmeras separado pelos septos. É o septo interatrial, que separa os átrios, e o septo interventricular, que separa os ventrículos. Não é para haver nenhum tipo de comunicação do lado direito com o lado esquerdo. Então, quando você tem uma falha na constituição do septo interventricular, você tem a comunicação interventricular, que do ponto de vista hemodinâmico, é mais, vamos dizer assim, mais grave do que a comunicação interatrial. Ah, esse caso é mais grave. A comunicação interventricular costuma ser mais grave do que uma comunicação interatrial. O sangue que circula em cada um desses lados do coração é diferente? Não pode se misturar? Não, não pode se misturar. Por que que eles são diferentes? Porque o lado direito do coração recebe o sangue que a gente chama de sangue venoso, que é o sangue que vem da cabeça dos membros inferiores, enfim, e vai para essa câmera direita para ser levado até o pulmão, onde é feita a oxigenação desse sangue. O sangue é oxigenado no pulmão, volta para o lado esquerdo e aí, então, é distribuído para o restante do organismo. Então, não deve haver a comunicação entre o lado direito e o lado esquerdo do coração. O senhor falou que essa é mais grave, é considerada mais grave do ponto de vista hemodinâmico. Ela é mais preocupante do que a comunicação interatrial. O paciente sente o quê quando ele tem esse tipo de... A criança com a comunicação interatrial, muitas vezes, ela pode passar até desapercebida, dependendo do tamanho, e ela pode se desenvolver praticamente normal, e é detectado posteriormente através de um exame de ecocardiograma e ela pode ser até oligosintomática. A comunicação interventricular, não. Comunicação interventricular, também dependendo do tamanho, ela pode provocar o cansaço. A criança que tem baixo ganho pôndero estatural, ela fica... Vai mamar, ela não consegue pegar o peito normalmente, fica cansadinha, então tem maior repercussão. Muito bem. A próxima imagem, ela traz para nós esse canal arterial. Isso. O canal arterial que está nessa parte aqui superior, né, que você está apontando aqui a seta. O que problema é esse, diagnosticar isso? O canal arterial, ele é uma estrutura que é necessária para a manutenção do feto vivo dentro da barriga da mãe. Mas ele, quando a criança nasce, que o pulmão expande, esse canal arterial, ele deve fechar. Quando ele não fecha, em condições normais, é o que a gente chama de persistência do canal arterial. O canal arterial intraútero é absolutamente necessário. Depois que a criança nasce, a grande maioria fecha esse canal espontaneamente. E, mas quando não fecha espontaneamente, você tem um fluxo de sangue muito grande para o pulmão. Então, você tem que ir e ligar essa comunicação para interromper esse fluxo de sangue para o pulmão. O senhor falando assim, parece ser um dos procedimentos mais simples dentro dos quatro que a gente está trazendo aqui. É isso mesmo ou é só impressão? Não, não. Realmente, é dos mais simples do ponto de vista técnico. Mas quando a gente fala de cirurgia de coração, a gente não pode dizer que é um procedimento isento de riscos, porque tem uma série de outros detalhes que precisam ser considerados. Mas do ponto de vista técnico, a ligadura do canal arterial é um procedimento realmente mais simples. A abertura do canal arterial, a persistência da abertura do canal arterial é o mais comum dos episódios envolvendo? Não, todas essas cardiopatias que nós citamos são relativamente frequentes no nosso meio. Elas têm uma incidência maior em relação a outras cardiopatias que são um pouco mais raras em relação ao número de nascimentos vivos. E a outra tetralogia de Faló, que me chamou muito a atenção, porque o senhor fez referência à coloração do paciente que sofre com esse problema, né? Que fica com a coloração azul. Isso. Por que isso acontece? Porque na tetralogia, ele falou, nós temos, como o próprio nome diz, são quatro defeitos associados que levam a essa cardiopatia. Nós temos uma comunicação entre os ventrículos, tem uma comunicação interventricular, ao mesmo tempo que a gente tem um estreitamento da via que leva o sangue para o pulmão. Consequentemente, o sangue não conseguindo ir no caminho do pulmão, ele, através dessa comunicação interventricular, mistura esse sangue azul com o sangue vermelho. Então, a criança tem uma saturação de oxigênio mais baixa por conta dessa interrupção, dificuldade do sangue acessar o pulmão e a facilidade que ele tem de passar através da comunicação no septo interventricular e cair no lado esquerdo. Então, mistura o sangue venoso com o sangue arterial e a criança tem uma saturação mais baixa em relação ao indivíduo normal. E essa coloração fica na pele, é isso? Você observa nos lábios, você observa no leito ungueal, que você olha, quando a gente faz a expressão do dedinho nosso, a gente vê que é um sangue bem vermelhinho. Na criança, não, você vê que é um sangue dessaturado com uma queda de oxigênio. De oxigênio. Exato. Agora, nós falamos aqui de quatro casos, assim, de doenças que se manifestam, que são congênitas. E pergunto, doutor, os pais que estão acompanhando a gente agora e que eventualmente têm preocupação com esse tipo de problema. Que tipo de cuidado uma criança deve ter ou acompanhamento qualquer criança deve ter em relação ao cardiologista? O principal, quando a gente trata de cardiopatia congênita, é estabelecer o diagnóstico anatômico. E nós temos que ter a exata noção de qual é o defeito de nascença que essa criança tem. Por que isso é importante? Porque isso vai impactar no momento do tratamento cirúrgico. Você tem patologias que você precisa de um tratamento mais precoce, tem outras que você consegue esperar algum tempo e tem outras que você pode operar um pouco mais tarde sem que haja nenhum prejuízo à saúde da criança. Normalmente, as crianças com cardiopatia, elas são crianças que têm um desenvolvimento pôndero-estatural menor. São crianças que têm maior facilidade de ter infecção respiratória. Então, isso daí tudo tem que ser levado em consideração para que a gente possa tomar a conduta no momento certo. Então, o que é importante? Toda criança tem que passar pelo seu pediatra, havendo a suspeita de um sopro cardíaco, uma suspeita de alguma cardiopatia, deve ser encaminhada ao cardiopediatra e a realização de um ecocardiograma, que é o exame não invasivo e que a gente consegue ter uma boa definição anatômica para o planejamento futuro de tratamento. Dr. Paulo, quero agradecer a presença do senhor aqui conosco no Jornal do Piauí. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a possibilidade de a gente dar essas informações para a população de uma forma geral. Muito obrigado pela visita. Foi realmente maravilhoso conversar e esclarecer a respeito desse assunto aqui no nosso Jornal do Piauí.